A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só me pegar A solução é alongar o Brasil Eu não vou não paga nada Eu não vou não paga nada, é tudo Tá na hora, agora é fim Vou embora da lua Os trigo entrar, esse negócio não dá pra lutar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso bical Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada, é tudo Free, cai a hora, agora é free Vamos embora da lua Vem entrar, esse negócio não dá pra lutar Vem entrar, esse negócio não dá pra lutar Música A solução pro nosso povo é botar Negócio bom assim ninguém num cabelo Tá tudo pronto, aqui é só me pegar A solução é alugar um parceiro Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada é tudo Tá na hora, pode, pode, pode Embora da lugar Encontrar esse morro Tá pra lugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Dei o Atlântico ter vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso legal Para o povo não paga nada Para o povo não paga nada é tudo Fim Vai na hora, agora é fim Vamos embora, tá no lugar Encontrar esse morro Tá pra lugar A Amazônia é o selo A Amazônia é o seu visitante cerca de 5 horas